Boas pessoal bem vindos a mais um vídeo Já estou a chegar a tomar Podemos carregar a carrinha Podemos para a ceia Para a primeira etapa da Taça de Portugal Não sei a que horas é que é para estar aqui Mas acho que é esta hora Todas as coisas já estão carregadas Vamos buscar o resto da malta Agora é que já está tudo Tudo e todos Vamos embora Zinga Está cheio Olha aí que esta merda é um camião É a gaja da Kenyan É a Mili Ou o Mali Esta é uma A gaja que anda de bike Obrigado Já chegámos Vamos arranjar isto aqui Manda Amanda Já chegámos Tivemos sorte O outro lado veio com a gente Comportou Já não foi como o ano passado Furámos para aí 3 ou 4 vezes Foi isso correu bem Afinal mudámos de spot Vamos aqui para cima Vamos ficar aqui no canto É fixe para os patrocinadores Porque o portão é tipo ali E assim toda a gente vê aqui o paddock É fixe Já está aí boa da gente Temos ali o Jack Reading e a escola Temos aqui a Specialized Aí o AirPros também Acho que está ali o pessoal da Giant Ali estou a ver uma tenda da Mukoff Ali ao fundo Depois amanhã dou aqui uma volta Para ver quem é que está aí Mas agora vamos desmontar E montar tudo Ou seja Tirar isto tudo Tirar tudo do Do relox Olha Ao menos isto pode sentar ali à rede Que é bom Aqui o Pedro é que tem um paddock top Usou aqui a baliza Ficou fixe O nosso está quase pronto Já faltou mais Já temos aí tendas novas Vai ficar fixe Vai ficar fixe Minha mãe fez um louco para a gente Agradeço a Dona Mónica Obrigado Dona Mónica Agradeço aí nos comentários Digo aí obrigado Dona Mónica Já fomos cá ao dorsal Sou o 927 Isto também já está tudo montado Vamos agora carregar os bikes e isso E penso que vamos para a casa Mas já ficamos aqui nesta casa O ano passado há 2 anos Vai mudar Os horários já não vai ser outra vez Como a outra vai ser Das 9 ao meio dia para toda a gente Zipos Zipos Passei aqui no ano passado Vou ter de andar o dia todo em colher a barriga Isto é que eu escolho mais largo Assim não se vê Não se vê Tudo em colher a barriga Aqueles vejos Tudo em colher a barriga Até já me está faltando o ar Já me está em colher a barriga Eu já posso parar de gravar Já podem respirar Compartilhas Já não é para tiras Eu queria sair Eu só não vou abrir É a overtime Isto está igual a falar Update Estamos assim Já está a metade da mesa Aposto a outra metade E ainda com peças E chaves E etc O Marco é o chefe De serviço Fazia uns pitails Memo Art Forme Memo Bons Já está aqui o tortalhito O resto o pessoal está todo lá fora A arranjar bikes e já estão a começar a metê-las cá para dentro para ir ver da bucha está a ficar frio mas não há sinal de chuva estamos a ver o Mix agora que tem a alcunha de pés partidos aquelas fitas da manhã olha, ele é bom para mandar a erva para baixo aí está boa como é que estás fazendo a barba? estou com isso, eu não sei não, não não, não é bom comido, mete-lo à frente vai ao invés de tiro, aquele de novo vai lá só comido, só comido, só comido, só comido está ali igual, está ali igual contei a malta já estive a tomar banho, vou agora ver o que é que há ali para comer os cães todos o dia parece que está fixe não parece que vai chover primeira descida acho que a pista está praticamente igual por trás do Mix só vai fugir, já tem que ficar a treinar parece que tinha leque esquisita já estou a confiar muito na escuro hoje está bem? estás bem? estás fixe? olha, a camisola já foi com o caralho está? está e mais vale cortar e se calhar vou tentar puxar aqui e para o meio oi, já se fodeu o Kiko ia lá em cima, agora é o Zinho estava é que teria errou, teria que chegar mais para dentro era ou não? era ou não? o primeiro da bolucha com o Mix e o resto da malta ali maçã doce é esta está força para o resto da tarde e para a noite Vamos agora fazer uma descida seguida com o Tomás para eu fazer os saltos, dá-lhe aí, eu vou tentar falar, enquanto deixo, não prometo que seja a descida toda, temos logo esta parte aqui que é muito rápida, as curvas aqui são muito fixas, têm bom apoio, embora já estejam a ficar com as cavadas, mas são fixas. Oh, oh! Part final. Parabéns. Oh! Oh! What the hell? Oh! 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 E aí, Bianca, alguma coisa não estava bem. Como é que é? Olha, só aqui de uma dica. Ele acumula ali alguma... Um que é melhor eu, por acaso. Tá, experimenta agora ver. Vamos só, vou fazer agora mais uma descida. Estive ali no DPX a afinar a suspensão. Vou agora experimentar. Isto é bem rápido à pista, tem bem buracos. Oh, que diferença! Estou aqui com o Kiko, estamos a ver aqui uma das primeiras curvas. O Kiko há bocado caiu de manhã e agora já não há quase relv. Está ali a ficar buraco e aquilo vai desaparecer tudo. Já descemos todos, estamos a arrumar as cenas. Pista tal é diferente. A suspensão tem uma diferença brutal. Ficou top. Ficou muito mais fixe. Ficou fixe. E agora estamos aqui à espera. Sem nada. 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 Bom dia pessoal. Nós estamos a equipar e a comer. Estamos quase prontos para ir para o race day. Estou a cansar. Malcada está aqui a tomar o carro almoço. Está a música. Não sei se vão ouvir. Primeira descida do domingo. Vou a ver a pista. Estive a fazer uma alteração ao bike. Tirei um bocado de ar no pneu de trás. Por isso agarra melhor. Estou ao meio da descida de treinos. Domingo. A pista está bem escabacada. Tem bem buracos. Os apoios já estão todos rebentados ali. Aqui a curva também já está bem para fora. Ontem estava mais para dentro. Qualificação. O que é que estás a dizer? E lá. Vou empurrar este gajo. Pronto. 20 segundos. Está no papo. Pronto. É isso é que se quer. Vamos lá ver. Ele está a andar bem. Está a postar no meu pódio. Vamos lá ver. Nem vou pedalar. Quero. Não, vai. Quando quiser. Vamos lá. 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 Depois da qualificação. Estou em quinto. Estás em? Terceiro. Deu-me seis segundos o gajo. O gajo agora diz que ainda vai com a faca mais nos dentes que o que estava. Eu como disse há bocado estou a postar nele para o pódio. O problema é se tu é que vais capaz de tomar isso dentro da idade. Ah não. Vou tentar melhorar o meu. Mas mais que isso não sei se estou capaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai matar os kommenos. Ratados. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.